Música Querendo achar um caminho Minha rima é muito louca Tu honradinho das mamonas Eu lembro do Dinho Mas eu faço Tu lembrar do Dinho Mas não vai coexistir Rima boa aqui Eu nunca vou perder alento Quer ser mamonas assassina Pregando sexualidade Para as criancinhas Aí É sempre eficiente Você quer ser mamonas assassina Tu é um avião voando Mas eu te avisei Que ia acontecer um acidente A autoestima Tu falou que abominava Mas eu sou homem da rima Então Cê entendeu? Falou de Everest Vai batalhar comigo E Vitor Everlast Então Isso é o tempo que acontece mano No sucumbum faço o rumo Que arrima é a trajetória Então Vitor Fique no suave Pois Contra mim hoje Você não vai alcançar a vitória Porque Falou de monte Segundo esse legado Teu flow Pra mim Ele é o que lhe manjado É isso que se faz Já que você me entende Eu acompanho sempre Aqui o Ialming Que é outro monte Eu faço a referência Tipo Marisa Na maresia Gabriel pensado atinge Então Eu te faço isso tudo Te pareia da praia Então Rima boa Racional Eu tô lembrando das antigas Porque eu também tenho Chico Sais De referência É revolucional Passado É modernidade musical Modernizar o passado É uma evolução musical Eu te faço isso tudo Meu legado Tu é a torre de Bastilha Não Do rap é o filho bastardo Tu já sacou Meu mano Rima concluída Eu sou leão Não sou Davi Perder é da vida Aí cê vê Que no rap Na norte ou na sul É dos que somam Por isso eu venho Mais que tu Aí meu mano Diz que sobre Minha mãe era branca Mas tem espírito nobre Aí Veja o que acontece Não resolve Não basta só ser preto A raça aqui é pobre Sacar-se O que acontece E magoa que é o abismo E isso que sintam no socialismo Mas na moral Rima que infarta Esse governo é E corrupção Só ser meritocratas É isso que acontece Mas não vai somar E eles vão até Tentar nos terminar Porque até então Eles não vão aguentar Uma nação toda unida Pra poder revolucionar Aí Nós podemos resistir E nunca Que esse pulo E tu como vou resistir Mas na moral Rima que tá na trama Cês tão na câmera Eu tô filmando tudo Como uma câmera Velho ou todos os erros Que vocês têm E pra poder proporcionar Tudo que eu vou além Mas vocês vão tomar no cu Porque a minha estratégia É literatura Eu aprendi com o Sutizu Tudo sabe que acabou a tua vida Mas você não veio tristar E se descompassou Em cima do beat errou O ritmo que é cheque Você não quer ter o meu verso Mas quer ter o meu flow Aí eu sigo Só para descontrair Olha assim o que cê falou Meu verso não tá acabado Porque tu disse que eu era um sibita Aprisionado por um ser humano Que tem o cérebro engaiolado Na batalha você que sai baleado Eu faço um dos melhores versos Que você na vida poderia ter escutado Então já me respeite Minha rima é sempre boa Enquanto o seu som Da minha frente suma Porque eu não sei se vindo Tô voando bem alto Cuidado com a cara Que eu tô tipo graúna Pode crer que sua mente Não tá estabilizada O tanto que eu sofri Não é um terço das decoradas Eu tô gritando Você não consegue fazer igual É claro idiota Pois eu nunca rimo mal O que cê falou hoje? Mano O puto que partiu Que teve a culpa Você não entende A puta que pariu Que ela me criou Até onde pôde E eu explico pra todos Como você chegou E falou uma tremenda besteira Nessa disputa Aí parceiro Não chegue a comparar Uma mãe solteira Nunca vai ser puta Se tu escuta a minha história No logo tu dá um rec Sabe por que? Isso aqui na vida Estou inventado Isso é a vivência Que eu passo Pra incentivar os moleques Faça pra incentivar o moleque Só que agora Você perdeu Em Moscou Na tua rima Com certeza Não dou o rec É notórios briga Tipo click-clack E flow Marulio pro terceiro round Então Eu quero bater Só batalha aí Batalha pessoal Eu vou assim no final Então Dog MC terminou Barulio perma de Dog MC Barulio perma de Choque MC Caralho Dog MC Choque MC Choque público Boa acirrado pra caralho Jurado Choque passa Obrigado Arrago Com Obrigado